Antonella Avelaneda quebra o silêncio e faz revelações sobre relação com Pyong Lee é gay a influenciadora declarou que não foi a pivô da separação de Pyong e Sami em 2021 Antonella Avelaneda e Pyong Lee foram assunto nas redes sociais durante a participação no reality Ilha Record até hoje, segundo Antonella ela ainda é apontada como pivô da separação de Pyong Lee e Sami Sampaio os boatos de um suposto aferro entre Pyong e Antonella começaram ainda durante as chamadas do programa mas perderam força quando as cenas realmente foram à TV ainda assim, pouco depois o casamento do influenciador chegou ao fim Desculpa, amigo mas não aguento mais as pessoas me culparem pela sua separação declarou a loira após anos de silêncio a influenciadora finalmente decidiu falar abertamente sobre o assunto surpreendendo muitas pessoas Antonella foi direta e sem rodeios ao abordar sua relação com Pyong entre outras declarações Antonella negou categoricamente ter vivido um romance com o famoso e afirmou que Pyong é homossexual além disso ela pediu desculpas a Pyong mas explicou que vem enfrentando perseguições ao longo desses anos Antonella Avelaneda fez suposta revelação sobre o ex-BBB para esclarecer uma coisa porque estou de saco cheio o Pyong Lee é gay ele não saiu do closet ele mesmo falou para mim no reality desculpa, amigo mas não aguento mais as pessoas me culparem pela sua separação declarou a loira